Vamos lá pro nosso The Last of Us, bora. Acaba hoje? Pô, hoje eu não vou até 5 da manhã não, família, de coração, acordei cedo, mano, tô cheio de... tô cansado, né? Malhei hoje ainda, que eu não olhava há um tempão, voltei pra academia. É pra ir pra lá ou pra cá? Agora vamos ver. Eu vou até o final aqui só pra ver se até o final tem mais alguma coisa. Ah, tem duas portas, duas entradas. Pô, tem muitos lugares que eu posso ir aqui. Ah, aqui ele vai rápido, não é nenhum. Pô, tinha um monte de coisa lá pra lutear, mano. Eu não luteei, né? Eu vou lá. Só acho que eu vou desligar a luz aqui. Pô, não tem nada pra lutear aqui, que bacana. Eu vim à toa mesmo. Bora. Pô, cavalinho bonitinho, né? E aí? Começou uma trilha sonora. Desmontei. Ele mandou, fica aí pro cavalo, o cavalo vai obedecer? É isso mesmo? Tipo assim, fica aí. O cavalo fala, já é. Vou ficar. Poderoso, né? Opa. Toma aí que aqui tem coisa, mas ali deve ter mais coisa também. Não, eu vou aqui. Eu vou aqui primeiro. Foda-se. Cadê a menina? A ele. Achei um preguinho. Aqui tem um negócio. Prego. Prego, 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 prego. Mesa pra fazer bagulho. Deixa as coisas antes aqui. Pode ter mais coisa pra fazer, né? De boné, você fica a cara do mano da Hilux. Fico não, pô. Vocês tão querendo, porra, introduzir que eu pareça aí com Lua Pereira, mas, porra, no fundo, no fundo, não tem nada a ver, cara. Ele só tem bigode, cara. Tipo assim, não tem nada a ver. O que é que tem pra cá? Nossa, moleque. Tem coisa pra caralho aqui embaixo. Tá, deixa aqui que não vai me dizer muita coisa. Eu tenho que produzir bomba, né? Mano, tô cheio de bomba já também, mano. Deixa quieto. Essa bomba eu não aprendi muito bem a usar, não. Não usei bem essa bomba ainda. Porra, lá embaixo, merda. Bora. Vamos ver o que temos. É... O que a gente pode melhorar? Tô com 177 pregos, cara. Ó. Essa pistolinha aqui, ela é bem boa, mano. Cadê? Escopeta curta. Ela é muito boa, mano. Agora, o que a gente consegue melhorar nela? Coice, mas não sei se é tudo isso. Propagação. Velocidade de carregamento. Capacidade do carregador. Frequência do tiro. E aí? E aí? Arma na empilhadeira? Que arma? Ih, caralho. Papo reto. Lança chamas, mané. Pô, isso aqui pra zumbi deve ser uns caralho de asa, filho. Como é que funciona? Vamos nessa. Vou melhorar essa aqui já. Ele é boa de usar mesmo ou não? Uma merda. Esse lança chamas aqui. Pô, requer cinco tesouras. Cinco alicates isso aqui. Só tenho três alicates. Eu não sei como é que faz mais alicates. Então fica difícil. Nossa, escopeta. Peraí. A pistola sniper, ele é muito boa mesmo, mano. Frequência de tiro é legal também, hein? Vai rodar. A gente vai fazer isso aqui, ó. Aí, sniper. Já melhorei o que tinha que melhorar. Aqui, ok. Aqui, velho. A gente sempre acha pistola também, né, mano? Fala de pistola. Mas também não... Acho que não vale também melhorar muito essa pistola aqui, não. Agulha aqui. Essa aqui é sinistra. Pô, mas tudo requer quatro alicates. Olha isso, mano. Quatro alicates pra tudo, mano. Tudo é quatro alicates nessa merda. Ah, agora é cinco alicates pra isso aqui. Eu vou ter que achar esses alicates aí, galera. Porque senão deu merda. Põe-se. Peraí. Por que tá faltando melhorar aqui? Que isso aí joga um bom. Ainda gameplay. Tô tentando lembrar do que eu uso aqui legal, mas... Acho que aí não tem mais muito o que fazer, não, mano. Eu vou guardar esses pregos aqui. Eu vou guardar, mano. O arco? Ah, o arco tá tendo uma utilidade dele já. Talvez o coice dá doze? Cadê? Dá doze curta ou dá doze longa? Dá doze curta, se pá, né? A longa eu já arrumei, já. Foi. Aqui foi. É. Ficou ótimo. Vou tomar meus remédios aqui também. Ah, tô com 65 remédios. Dá pra fazer muita coisa aqui, não. Velocidade de recuperação. Máximo de energia é 100 que eu tinha que tomar. Mestre da faca é 75 também. Os alicates ficam uma caixinha vermelha? É, eu tenho que achar, mano. Não, e aqui não tem mais nada pra lutear. Acho que aqui é meter o pé, hein. Cadê a menina? Mas aí eu vou pra onde? Eu consigo pular isso aqui com um cavalo, será? Consigo legal, maninha. Welcome back, bitch. Bitch não. Big. Bicho. É mesmo. Bicho. Opa. Deixei o cavalo aqui dentro. Ela tá vindo com um cavalo também. Aqui dentro. Pô, moleque. Tem mó negociação aqui dentro, tá? Ih, rapaz. Vai dar merda aqui pra mim, hein. Vamos aí. Porra, caralho. Você não tem ideia? Pô, jura por Deus. Porra, caralho. Só que eu não lutei lá embaixo, né, direito. Ih, ó o doidão ali em cima. Ó o doidão ali em cima. Ué? Vou apanhar. Esse aqui eu vou apanhar. Apanhei. Esse aqui já caiu. Esse aqui caiu. Esse aqui já foi. O cavalo lá embaixo. Porra, tem bicho pra caralho aqui dentro, moleque. Que isso, mano? Mano, é muito bicho aqui dentro, filho. Vou plantar uma bomba aqui. Olha a ideia. Olha a ideia. Olha a ideia. E tem um gerador ali, ó. Eu não tenho garrafa. Calma. 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 Tenho, por favor. Ó, 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 ó. Ó. Deu merda. Puta que pariu, velho. Caralho, ele tá atirando em geral, moleque! Eu avisei pra tu não vir, que eu tô com a mira boa hoje, pô! É isso aí! É isso aí! Me dê vontade de pular de um avião! S2! Aí, essa bomba funcionou, tá? Quem disser que não tá maluco! Funcionou a bomba! Agora, cadê a flecha no malandro que eu estompei aqui? Quebrou! Mas, que troca! Eu esqueci o que faz isso aqui! Que troca! Merda! Eu esqueci o que faz! Merda! Mas, que troca! Aprendi! De novo! Essa porra que ligou o quê?! É isso aí! Um segundo, Ellie. Deixa eu conferir a brincadeira aqui. Tem nada aqui, não. Pô, viajei. Subi à toa pra caralho. Errado achar que o Galdames lembra o Iniesta no auge. Errado. Muita calma nessa hora. Ih, a gente vai ter que ir por aqui, eu acho, hein? Acho que talvez não. Bora. Liguei um gerador. Astronauta? Por isso que eu liguei o gerador, porra. Bora, cavalo. E você? O que você gostaria de ser? Cantor. Eu não sei o que eu queria ser... Ei, sonho! Cala a boca. Vídeo à vontade. Vamos lá, vamos lá, vinha. Vamos, vamos lá. Eu não vou rir. Acho que não. É, ficou claro que é pra cá, né? Vou subir no cavalo. Pra trás. Bora. São macacos? São macacos! Mas e aí? Vamos lá. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Pô, ter que ir sozinho aqui me assusta um pouco. Falta companhia nesse momento, tá? Falta companhia pra lutear. Cara, a verdade é que o... Não tem nada aqui. Eu saí só... O The Last of Us, cara. Ele deveria ser um jogo co-op, sabia? Eu cravo. Pra trás. Pô, tem muito espaço pra andar aqui, mano. Tô vendo. Não deveria ter muito espaço assim, não, mano. Porque aí eu não sei pra onde eu tenho que ir, tá ligado? Tinha que ter um caminho só. Vamos. Deve ser aqui. Vamos lá. É. Tá naquele portão ali. Inimigo do mundo aberto? Pô, mano. É difícil pra mim, né? Quase que não. Ó, aqui não tem nada. Só andar pra ali mesmo. Ó, tem uma geradora ali. Não se mexe. Toma cuidado. Você também. Relaxa. Aqui tá em casa, papai. Isso aqui é o quê? A planta. Pega alguma coisa aqui pra nós. Gavetinha. Nada. E pra cá? Ah, vou ter que subir sozinho de novo a escada, mano. Pô, isso aqui é um perigo, rapaziada. Perigo. Jesus Cristo. Esse quarto aqui é perigoso demais. Encontrar um doidão aqui, velho. Gaveta. Gaveta. Nove meses de espera ainda. Nenhuma palavra de ninguém. Encontrei algumas datas de comida mais na sala de jantar, mas não vai durar muito. Teve um acidente na barricada do Corredor Leste, mas tudo ainda tá seguro. Onde é o diário do maluco, né? Quanto tempo será que aguentaram? Diário. Aqui é outro quarto, né? Não é o mesmo não, né? Pera. Nada. Mano, isso aqui tá muito escuro, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pô, um monte de gaveta pra nada. O jogo tá me nerfando. Tô falando pra vocês. Puta que pariu. Ai, gente. Quê? Impossível. Mano, é zumbi pra caralho. Vou ter que fazer faca. Jesus Cristo Maria José, rapaz. Não faz isso comigo. E é só daqueles malucos instalador, né? O lança-chamas de elétrica, esses malucos aqui, galera. Aqui no ruim eu vou usar. Vamos aí. Aqui é molocloves. Esse aqui eu vou mamar agora, ó. Repara, rapaziada. Repara, ó. Na testa, ó. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu aqui. Ninguém viu. Tudo em paz. Eles são cegos? O que a gente disse essa porra? Quando eu faço barulho, eles vão pra cima de mim, pô. Fudeu. O que? O que? O que? O que? O que é isso? Puta que pariu burro demais! Só vaza? Pra onde porra? Vai... Vai... Verde... Vai, porra! Vai, caralho! Vai, 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 vai! Pô, deu tudo certo, família! Oxe! Só lazer! Ah, moleque! Falaram que ia ser difícil. Ah, você vai morrer cinco vezes? Morrer aonde, cara? Mais infectado, estou bem. Aqui, vem abrir o portão. O que é? Deve ser aqui essa porra. Não, olha, por que eu tô assim? Mano, só pode ser aqui. Não tem que ligar esse bagulho rosa, amarelo aqui no gerador, velho? Pega a ponta do cabo? Não consigo pegar a ponta do cabo, mano. Mano, fodeu. Deve ter alguma coisa aqui que eu perdi. Não tem, não. Não tem, não. Pô, fala alguma coisa pra mim, menina. Não é possível. Basta ali. Irmão, olha só. Eu aperto o triângulo. Eu tenho que levar esta porra aqui a algum lugar. Que lugar é este que eu tenho que levar isso aqui? Pode ser lá embaixo. Faz nenhum sentido, mano. Tem nada aqui. Nada, tipo assim, nada mesmo. Esquerda. Não pode ser aqui não, mano. Só pode ser pra lá, velho. Pra direção da porta. Agora, pra onde é que eu não sei. Agora, aonde é aqui na porta, velho? Ele não... Olha, ele não fica. Ele não para em lugar nenhum, mano. Pô, eu preciso de ajuda, galera. De verdade. Eu não vou sair daqui nunca. Só interagir com o cabo amarelo? Tentando. Mas é onde que vai ser essa porra? Não tem outro lugar, cara. Só se for aqui em cima, eu subo nesse negócio e vou ali em cima. Pode ser. Matar o gigante antes? Matar o caralho que eu vou matar aquele maluco. Mas não vai ser ali em cima, não. Eu não consigo subir. É lá mesmo no cabo? O cabo bugou? É, o cabo não quer... Não quer brincar. Eu não consigo mexer no cabo amarelo. Carrinho colado. Cara, de verdade. Dá vontade de xingar tudo. Papo reto. De fundo do meu coração. É revoltante, mano. Porque eu fiz isso aqui dez vezes, tá ligado? Tenta o portão. Você conseguiu! É, pode passar. Anda. Bora. Esses instaladores. Você acha que eles eram vagalunas? Não. Não, acho que não. Por que eles teriam infectados tão perto do laboratório? Biowas usava como defesa. Talvez estejam fazendo o mesmo. Ah, eu vi isso. Papadinho. Pegar água. Tesoura. Pra trás. Cara, eu vou lotear tudo aqui, mano. E dá pra abrir esse baú aqui, né? De armas. Armas. Tomada por aqui. E tem coisa pra lá também. Que agonia. Pô, gente. Mas você tem que entender que eu não fui um animal, não, mano. O bagulho bugou de verdade, tá ligado? A culpa não foi minha. Ah, a culpa foi tua. Tu foi um imbecil. Pô, não, mano. Será que encontraremos vagalume? Milícia é vagalume. Espero que sim. Pra trás. Vamos. A gente pode ter problema por aqui, eu tô sentindo, hein? Era por aqui, não. Ei, e ele em cima? Ih, rapaz. É, tá trancado. Tá claro que tá trancado, né? Mas tá emperrada. Temos que encontrar outro caminho. Talvez possamos passar por cima. Ou dar um tiro nessa corrente, né? Agora, passar por cima vai ser passar por onde? É, por aqui vai ser difícil. Não vai dar pra passar por aqui, galera. Ó. Pra trás. Agora, qual será o outro caminho? Aqui tem alguma coisa, será? Não. Pra trás. Porra, meu irmão. Tá, vamos. Será que eu posso arrastar essa caçamba de lixo aqui? Que vocês dizem? Posso. Ah, garotão. Pô, mas tem que adivinhar muita coisa nesse jogo, né, cara? Pô, tem que adivinhar muita coisa. Não é um bagulho simples assim, vai lá e faz, resolve. E aqui deu merda, né? E o cavalo? Ah. Tá doidão, porra. Ah. O cavalo vai ficar, rapaziada. Ficou claro que o cavalo vai ficar. É uma pena que perdemos um cavalo. Perdemos um cavalo, velho. Conseguimos entrar. Vem, me dá a mão. Agora é um susto, ó. Ó, ó. Põe outro de jogo, pô. Sou gamer. Valeu. Pior que não. Vamos procurar por aí. Fomos bons amigos aqui. A gente e o cavalo. O cavalo ajudou bastante. Pô, nada. A gaveta tá zerada, velho. Coisinha de merda. Opa. Aí eu gosto. Isso aqui é um laboratório? Oxe. Ó, mesa de construção aqui pra construir alguma coisa que eu não tenho parafuso pra construir. Porra, 25 parafusos. Tá faltando alicate ainda. Eu entrei por aqui, né? Não tem muito que construir agora, não. Só seguir. O que tem pra gente? Nada. Opa. Nada também. Opa. Tá. Legal. Vou ter que usar a faca. Vamos ver se valeu a pena. Vamos ver se valeu a pena usar a faca aqui. Oh, alicate aí, rapaziada. Mais um pra conta, hein? Respeitar. Nível 4 de melhorias. O raio de explosão tá duas vezes maior na Molotov, viu? Cara, tem uma arma nova aqui. Pô, que delícia de lugar, mano. Olha só. Pô, o lugar tava luteadaço, velho. Quer dizer, muito lute pra pegar. Agora a gente vai ter que meter o pé, né? Ué, a gente vai pra onde aqui? Ah, pra cá. Pô, não fica falando alto, não, guerreiro. Fala muito alto, não, pô. Tá fazendo mó escândalo aí. E é, pois dê, pô. Tá de brincadeira. Mariolete, você sabe, valeu o que é o Brandão. Invernação, eu deixo esse monte de porcaria de médico. Tamo junto. Parece que todo mundo fez as malas e saiu as pressas. Talvez nem todos. Não se afaste. Já sabe, né, Alan, quando o jogo te dá muito recurso, é porque a merda vai vir. Vai acontecer agora, mano. Eu já percebi, eu não sou bobo nem nada, pô. Eu sou cachorro velho. Mas vou te falar, eu tô com a mira fiadíssima, mano. É difícil me deter aqui agora, é difícil me deter. Eu tô afiado pra caralho. É agora, galera, calma aí. Não tem corpos. Isso é bom, não é? Se descobrimos aonde eles foram. Pô, essa guerrilha tá andando rápido pra caralho e eu não consigo lutear, porra. Como é que faz? Merda. Então provavelmente são instaladores, certo? Os instaladores não se escondem. Pô, tem ninguém aqui não, mano. Cadê os caras? Cadê os caras? Mano, tão me dando muito lute, velho. Começa a me dar lute ali, o cara já falou. É merda ele. É merda ele pra acontecer aqui. Muito lute na minha mão. Pô, já tô com o cu na mão, rapaziada. Eu odeio essa sensação, mano. Sensação de merda. Vou tomar um susto a qualquer momento, tá ligado? Cadê a menina, mano? Três anos, ok. Você aplica de cachorro, Alanzinho. De cachorro, né? Tamo junto. Ai, ai, ai. Coragem pra jogar. Tá longe pra caralho de mim, ela, velho. Opa. Ih! Bonito. Cara, já vou fazer um kit médico aqui, família. Não vou perder tempo, não. Já fiz um. Aqui a fatia passou. Pô, vou tomar um susto já, já, cara. Já tô ficando puto com isso aqui. Vou pra onde agora? Vou pra onde nessa porra? Ah, raio-x dos indivíduos ali, viu? E aí? E aí? Não tô entendendo. Aqui já fui em tudo quanto é lugar. A gente veio dali, né? Onde que eu tenho que ir, rapaziada? Ah, meu Deus. Onde que eu tenho que ir, rapaziada? Ué? Cadê ela? Ela tá parada aqui. Deve ter alguma coisa aqui, mano. Mas o que é que tem aqui pra fazer? Ah. A gente chega aqui, que é a parte final do andar. Ó, aqui já abri todas as salas. Todas. Tipo, tudo mesmo eu abri aqui. Seis meses já. Vamos, juventude. Vamos, juventude. Pô, tem que descer, pô. Não, não é descer, mano. Só tá me esperando lá, velho. Ó, segue ali. Caralho. Mano. Pô, e aí? Ah, tem uma porta aqui, cara. Nossa. Caralho. Planeta dos macacos. É, também não tem vagalumes. Bom, talvez naquela pesquisa todos eles se transformaram em macacos. Vai procurando, vamos achar algo. Opa. São quatro contêineres de equipamentos de laboratório embalados e prontos pra ir. Agora, a grande pergunta é o que fazemos com vocês. Dizem que o lote contaminado precisa ser eliminado. Sabe o que eu acho? Que se dane. Quem fez um sacrifício maior que vocês, tá? Se alguém merece ser livre, são vocês. Aí, calma. Ah, merda. Ele me mordeu. Ah, meu Deus. Pronto. Ainda bem que não mexamos com os macacos. Ele não disse pra onde eles foram. Eu sei, vamos continuar procurando. E por aqui, muito loot. E nenhum desenrolar. Deu merda. Olha o susto, olha o susto, olha o susto. O que você está procurando os vagalumes foram todos embora? É, não brinca. Estou morto. Ou estarei em breve. Tive um tempo para refletir. Houve anos em que eu senti que consegui... Foi tudo uma grande perda de tempo. Não vou fazer mais isso. Procurando os outros. Eles voltaram para o hospital St. Mary's em Salt Lake City. Você vai encontrá-los lá. Ainda tentando salvar o mundo. Boa sorte com... Salt Lake City. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto. Ainda mais a cavalo. O que? Vagalumes? Se abaixou. Caralho! Quem são esses caras? Não importa. Sabemos aonde ir. Vamos dar o fora daqui. Toma. Toma. Vocês que preferiam que fosse assim, né? Por mim. Troca ou não troca? Eu melhorei o meu. Não precisa trocar não, né? Uma luz vermelha no chão, mano. Me dá a cobertura! Certo! Uma maneira de levá-los pra fora. Uma maneira de levá-los pra fora. Acho que foi geral, hein? Foi geral aqui. Certo! É... Ouviou aqui. Uh... E... É... Ouviou aqui. Oviou aqui. Vamos lá. Meu irmão... Calma que eu tô assassino! Ai! Parece que eu fui, galera. Pensei que tava perto pra matar na faca, tá ligado? Mas não tava, velho. Tchau. 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 Pô, tá tudo cheio de luz aqui. Caralho! Porra, meu irmão! Tô sem kit agora. Pô, ela é muito foda, cara. Essa menina é um anjo. Tchau. 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 Toma Que imbecil? Ai! Caralho! Caralho! Fudeu! Morri! Merda! Nossa! O que você quer que eu faça? O que? Eu errei o primeiro ainda, tá? Preciso que você puxe Tá Tá bom, tá pronto? Um, dois, três Vai até a porra do cavalo Não tô vendo ninguém Vamos lá Caralho, mano Isso acontece na série também, rapaziada? Joel? Como estão? Tudo bem Tô bem Você pode cuidar da janela? Ok Eu morri Vamos, mexa-se Merda Vamos, cara Tá Você fica aqui Eu vou cercar esse imbecil Ali Caralho! Você quer fazer do jeito mais difícil? Ah! Sua f... Ah! Ai... Merda Temos que tirar você daqui? Tô bem Você não tá bem, Joel Agora vamos Caralho, mano Que situação complicada, velho Dá pra lutar esse cara, não? Não tem ninguém aqui Rápido Você tá indo bem Vem, continue assim Nossa, vem Vem Você põe em mim Não Ai, bom Você consegue andar? Sim Então ande, droga Vamos Fudeu, galera Lá está a saída Só mais um pouquinho Vamos Ei Ei Joel O que? Atrás de você Ele Afaste-se Cuidado A merda A merda Seu merdinha O que é isso? Joel Vamos Vamos Levante Me abrace Caralho, moleque Pô, tô espantado Enquanto tirar você dessa Você vai cantar pra mim Vai querendo Pô, como é que ele vai conseguir um médico? Eu vou abrir a porta Quando quiser Vamos Vamos Ele é médica também essa menina? Será? Que droga Toma Vamos Vai Pegar o cavalo Tá Consegue subir? Não, não consegue Mano, como é que esse cara tá num cavalo ainda, mano? Vai ter que voltar pra cidade do irmão dele, né? Ele tá morrendo, pô Acho que estamos seguros Joel? Joel! Merda Joel Aqui Acorda, acorda Precisa me dizer o que fazer Vamos Precisa acordar Joel Tinha alguma coisa que eu pudesse fazer pra ele não morrer? Caralho Tadinho Tadinho Eu tive um coelho já em casa, sabia? Isso não vai durar muito Você só vai assustar ele O maluco morre na série mesmo, mano? Pô, impossível, mano Não faz sentido o cara morrer, cara Caralho, que história de merda Caralho Cadê o bichão? Cabo É, R1 não mostra, não. Tome cuidado, Ellie. Tá ali, ó. Ah, ele ouviu isso. Que fudeu, galera. Pô, o bicho tá longe pra caralho. Quer que eu vá andando até lá? O Alan Zoca conseguiu deixar o Joel vivo? Conseguiu o caralho, cara. Deve ser uma versão diferente que a Sony dá pra ele, tá ligado? Do jogo, pra parecer que ele é bom pra caralho. Só pode ser. Toma. Deu merda. Como que ele ia matar o viadinho, mano? Merda, ele ouviu isso. Pô, mó... Uma missão, hein? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Droga. Pô, mas aí é difícil demais. Pô, eu vou ficar até amanhã pra matar essa porra desse viado, cara. Até amanhã. Ah, idiota. Olha lá, ó. Calma na gira. É, mas é um veado. Ou é um... Eu posso falar serro, porque aí não pega mal. Gira regional? Peraí, cara. O assunto é sério aqui, pô. Pô, é impossível que alguém tenha feito isso aqui em 30 segundos, tá ligado? Impossível. O bagulho é feito pra se fazer em 10 minutos. Alanzoca matou na faca? Cara, olha só. Vocês estão querendo inventar as condições de gameplay do Alanzoca aqui pra que pareça que eu sou um Alan ruim. Entendeu? Coisa que eu não sou. Sou um Alan diferente. Cara, se esse servo me escutou agora, é pra acabar tudo. Vou pegar. Vou pegar agora. Matou com as mãos? Por que ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é... Pô, mas não morre? Caralho! Tem que ir fazendo zero barulho. Pra ver se o nosso veadinho morre. O Gazé matou com um garfo? Peraí, cara. Pelo amor de Deus. Olha a brincadeira. Lá o de Coringa matando susto? Cara, eu acho muito difícil que esses caras tenham uma gameplay de mais qualidade que a minha. De verdade. É muito improvável. Pra não dizer impossível. É muito improvável, mano. Coração. Cara, eu tô me escondendo desse bichinho, pô. Cadê ele, mano? Cadê as pegadas de... Ficou de errado? Ficou de errado? Ficou de errado? Ficou de errado? Salve, Alan. O Alan Zoca deixou ele vivo, sim. Cara, o Alan Zoca não fez de primeira, mano. Não fez de primeira. Cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que chamar o Alan Zoca pra um racha no GTA de sexta. Pra gente ver qual Alan tem a melhor gameplay da Twitch. Vai ter que acontecer isso, tá ligado? A gente vai tirar o tema pra entender qual Alan tem a melhor gameplay da Twitch. Eu versus ele. Não pode assustar o Ciro. Ele é melhor que eu tô até no FIFA? Pô, eu vi que no CS ele troca um tiro honesto, mano. E olha que eu sou, tipo assim, um dos melhores era level 3 da DC. Impressionante. O veado virou o bolso do Alan no jogo. Parabéns. Cadê o... Cadê? Cadê essa brincadeira aqui? Ah, é mentira que ele meteu o pé. É mentira que ele meteu o pé. Vou ficar muito puto. Meteu o pé, mano. Mano, de verdade, cara. Esse aqui talvez tenha sido o personagem mais difícil da gente superar no jogo. Vai morrer de velhice? Morreu uma hora e ele vai, né? Tempo, tempo, tempo. Evidentemente ele vai me levar até uma outra civilização que vai me deixar fodido, né? E eu perdi meu cavalo de novo. E eu perdi meu cavalo de novo. Até você chegar nesse passinho, a cura para o vírus já vai ter sido descoberta. Bom, então eu vou correr. Morreu. De velhice. Tadinho. Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisa? Armas, munição, roupas... Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma serina. Seja rápido. Vamos. Caralho, botou pressão, tá? Passe o rifle. Claro. Pra trás. Aqui vai dar merda, eu acho. Acho que ele pode demorar. E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco. Pelo chifre? Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Caralho. E... Qual o seu nome? Por quê? Olha, eu sei que não é fácil... Confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Me encheu pra caralho, filho. Me encheu. Eu sei.